Rezando com Maria Neste dia 1º de outubro, vamos invocar a Nossa Senhora do Patrocínio, sua proteção e luz. Ela é uma das invocações marianas mais antigas e queridas da história da igreja. Ela nos lembra da ligação profunda entre Maria e seu filho Jesus, que nasceu em Belém, a cidade das Oliveiras, e que sofreu no Jardim das Oliveiras, onde foi preso e traído. Ela também nos lembra da devoção dos primeiros cristãos, que plantaram uma oliveira em um lugar sagrado e colocaram sobre ela uma imagem de Maria, que passou a ser venerada pelos fiéis. Amém. Fique conosco até o término e vamos unir nossas vozes na oração da Ave Maria. Neste dia 1º de outubro, vamos nos consagrar a Nossa Senhora do Patrocínio, que é a mãe e protetora de todos os seus filhos. Ela é uma das invocações marianas mais antigas e queridas da história da igreja. Ela nos lembra da ligação profunda entre Maria e seu filho Jesus, que nasceu em Belém, a cidade do pão, e sofreu no Jardim das Oliveiras, onde foi ungido pelo cálice da paixão. Ela também nos lembra da devoção dos primeiros cristãos, que plantaram uma oliveira em um lugar sagrado e colocaram sobre ela uma imagem de Maria, que passou a ser venerada pelos fiéis. Essa imagem foi levada para a Espanha e depois para o Brasil, onde muitas cidades e paróquias tem Nossa Senhora do Patrocínio como padroeira. Com amor e fé juntemos os nossos corações ao coração puro de Maria, a nossa mãe amada e a nossa rainha celestial. E oremos juntos a oração belíssima da Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consagremos os nossos corações à Nossa Senhora do Patrocínio, que é a Mãe e protetora de todos os seus filhos. Ela nos ensina com sua pequena via de amor e confiança em Deus. Louvemos a Deus pela santidade que Ele manifestou em sua vida e pelos milagres que não cessam de acontecer por sua intercessão. Amém. Rogamos que ela nos guie a seguir seu exemplo de simplicidade, humildade e generosidade em todas as circunstâncias da vida. Que ela nos ajude a viver a missão maravilhosa de ser missionários do amor no céu e na terra. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal. Dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti